Fala galera, aqui é o Botaco, mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, estamos aqui na Cota Começando 08. Se você não viu o dos últimos vídeos, tem playlist aí no canal, tá? Mostrando aí o que a gente fez. O que a gente fez? No momento, eu ainda estou no evento da delegacia e eu consegui, vamos dizer, a melhor horda, ou uma das melhores hordas, né? Já ali no level 20, a gente conseguiu 4 carteiras azuis e várias verdes. E aí é muito sensacional, porque se você chega com 3 carteiras azuis na horda 20, já é top. Essa de chegar em 4 é um pouco mais difícil de você ter a sorte de ter, de conseguir e eu conseguir. E quando isso acontece, eu tento chegar, né? Tento fazer um esforço para chegar na horda 99. E é isso que eu estou fazendo. Você viu quando, acho que foi o último vídeo, ou penúltimo vídeo, a gente correu atrás de armas, né? Fizemos evolução de arma e galera, eu subi aqui, acho que foi na horda, até a horda 85. Gastei muita arma, gastei muito uso? Gastei. Mas olha o que eu já consegui de carteira. Olha, 22 carteiras azuis, 49 verde. Fora aquelas outras normais que a gente vai trocar por verde. Então galera, isso daqui, esta etapa, ela é muito importante para quem está aí evoluindo no last day. Sempre está vindo na delegacia e principalmente se for em época de evento, porque em evento dá para você pausar a horda, né? Principalmente em época de evento, porque se você está normal e acha essa horda e você pega ali 4 carteiras ali na horda 20 e se eu não tenho mais arma, não tem como você pausar para ir para a sua base e fazer essa preparação de arma que foi o que eu fiz aí no último vídeo, né? Agora, em época de evento, dá para você pausar e vir aqui. Tanto que, se eu não me engano, é a quarta vez que eu vou vir aqui, né? Pausando a horda, né? Eu vim no primeiro vídeo, depois vim mais duas vezes, agora vai ser a quarta. E gastei muita arma, gastei, né? Mas, esses 22 carteiras azuis vão me dar muitas armas e muita roupa militar, né? E essas 49 carteiras verdes também vão me dar muita roupa. Fora as que a gente vai pegar e as que a gente vai trocar. E isso, eu estou falando em termos de arma e equipamento que eu gastei, eu vou ganhar muito mais. Fora os outros itens que dá aqui. Dá muito alumínio, muita tampinha, entre outras coisas. E eu posso abrir, galera, 5 carteiras a cada 3 dias. E a gente vai ver no final aqui quantas carteiras a gente vai ter. Então, vou conseguir abrir delegacia por várias vezes. Sublevel, né? Sublevel aqui. Vou pegar aqui esse gula. Vou pegar esse de correr, né? E o que que acontece, galera? Eu perdi o que eu ia falar. Perdi o que eu ia falar. Subi parte de temporada aqui também. Subi as paradinhas. Peguei as carteiras. Gastei algumas armas. Eu estou gastando, infelizmente, algumas M16, algumas AK aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver quantas carteiras vai vir aqui. A gente deu uma estabilizada legal aí na AK M16, mas ainda não é a modificação perfeita. Então, a gente vai dar esses tiros assim, ó. E quanto mais, galera, você sobe, quanto maior a horda, mais a chance de vir carteira boa, né? Então, na teoria, as hordas finais dão mais carteiras que as hordas iniciais, né? Ainda mais porque vem muitos zumbis, ó. Vem muitos zumbis. E também, consequentemente, você acaba gastando mais itens, ó. Dá uma gastada boa, né? Ó. Beleza. Vamos ali, ó. Aí tem que atirar devagar. Por quê? Porque se não falha, e se a gasta, tira a toa. A arma gasta, né? Mesmo quando falha. Ó. Beleza. Já vamos pegar aqui a carteirinha. Vamos ver. Vamos ver. E outra coisa. Essa mesma questão aqui, eu consegui fazer na conta com o M1707, né? Que foi a conta anterior a essa, né? E eu lembro que eu consegui abrir carteira de ligação por muito tempo. E me deu muitos repulsos, né? Eu estava juntando a KM16 pra invadir o laboratório. Vou gastar um bom estoque, né? Mas em breve a gente recupera, né? Também eu tô conseguindo ali o... O construidor de voo aí nos eventos, né? Não sabemos aí se o evento que vai dar construidor de voo vai voltar aí pra nós. Ó. Tá foda. Não, não, não. Não me mata, não. Não me mata, não. Me mata, não. Me mata, não. Ó. Beleza. Eu tô esquecendo de... Ai, cura. Eu tô esquecendo de deixar a arma gasta pra reciclar. Mas tá de boa. Não tem problema, mano. Ó. Então, as últimas horas aqui é um gasto louco. Outra coisa, quando chega na hora da 99, você libera o projeto da moto da polícia, né? Que atualmente não é a moto tão bonita, né? Não é uma coisa tão louca. Antigamente, a gente não podia alterar o visual da moto. E foram lançados, se eu não me engano, quatro visuais junto, né? E dois eram os visual meio feios da polícia e um outro que eu não me lembro. Então, naquela época, você conseguir mudar o visual da moto era uma coisa da hora, tá? Mas hoje já não é. E outra carteira azul, velho. Hoje já não é. Então, poderia mudar esse prêmio aqui. Né? Quando chega na hora da 99. Outra coisa, né? A gente não consegue carteira roxa. Antigamente, a gente conseguia carteira roxa em algum momento. Subindo as ordens. Mas, antigamente, dava menos carteiras verdes e menos azuis. Né? Hoje a gente ganha um pouco mais de carteira verde e carteira azul. Principalmente, se você reconhecer... Ai, acabou a minha cor. Agora eu morri. Nossa senhora. Ai, ai, eu vou morrer. Não, 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 não. O bom da época do evento é que se você morrer, né? Você consegue... Vou reviver aqui. Você consegue continuar na hora da que você parou. Fora do evento, já era. Elas eram, né? E a gente pode voltar lá para pegar os recursos. Eu não vou nem pegar nada aqui. Apesar que Acho que minha roupa militar não vai ser o suficiente Então, vou pegar uma roupa militar E vamos pra lá Então, galera, voltamos aqui Vamos pegar aqui meus itens de volta Já vamos equipar Equipar Só dar uma organizada aqui As minhas armas De um jeito aqui que eu Acho mais fácil pegar E se embora Vamos continuar aqui Continuando da horda Não tem problema que você tem que fazer Ela novamente Se você tiver matado o zumbi Aí você consegue continuar Este é o bom do evento É o bom do evento Lembrando Eu gastei Muitas armas Pra subir horda 99 Mas dependendo Se você tiver lança-granada Por exemplo, tiver mina Vocês podem usar Eu não usei Porque eu tenho pouco Eu nem sei se tem lança-granada Não, lança-granada eu tenho Não sei quantos Não sei se é um só Então, eu não usei Mas se você usar lança-granada E mina Aqui fica muito mais lucrativo Porque um tiro Do lança-granada Mata quase a horda todinha Se você fizer direito E uma mina mata a horda todinha Então, se você tiver com a mina E lança-granada Isso daqui fica muito mais lucrativo Na verdade é a forma certa de lucrar Na delegacia Aqui eu vou dar um lucro bom Porque eu acho a horda perfeita E eu vou ganhar não só armas Como itens também Durante as aberturas de carteira Mas, se você tiver mina e lança-granada É aqui que vocês vão gastar A mina e lança-granada Vocês vão ter um lucro surreal Então, se você tiver a mina E a lança-granada estiver juntando Use elas em outro lugar Não guarda para usar aqui E faz o que eu falei E assim que você identificar Que a horda é boa Pelo menos ter três carteiras azul Na horda 20 Usa Lança-granada E mina Se for época de evento Aí você pausa Aí na sua base Traz o lança-granada E a mina E mesmo que você morrer Com lança-granada Porque acontece muito Você Você consegue voltar nas hordas Tá maluco Tá maluco Essas últimas hordas aqui O bicho pega Você tá doido Tá maluco Tá doido Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, bichinho Carteirinha verde Carteirinha verde Quero mais azuz Mais azuz Galera Tive que ali na minha base Buscar mais armas Tá Porque as que eu tinha ali Já tava acabando E eu falei Não deixei lá já pegar Armas de uma vez Pra completar as que eu tava Né Então galerinha Tô aqui na 94 Vamos continuar aqui A nossa paradinha Não, depois que passou da horda 80 Eles, os zumbis Ficaram mais cabulosos Tá Na horda ali Agora eu não lembro direito Até que a horda 40 É bem É bem mais de boa Né Da 40 em diante Começa a ver um pouquinho mais de zumbi Agora Passou da 80 Vem muitos zumbis desses grandes Que eles enchem a vida Vem muito mais desses dos escudos Até esses dos escudos Parece que agora na hora do 90 Piorou Aí o bicho pega Né É Da onde que Tem mais chances De vir carteiras boas Né Chances Mas tamo aí Tamo aí Tamo aí E já vai deixar o seu like Para o compartilho Com o amigo Tamo aqui Ó Louco do louco do louco Ó Beleza Tem que Ó Ó Ó Tamo aí Level 121 Galera que tamo aí E nada de segundo bolso Hein Que que é isso Essa aqui foi a conta Que eu mais dei azar Em relação ao sub-level Ó Mais carteirinha Azul galera Mais carteira azul De boa demais Pô Poderia vir uma roxa Tá Poderia vir carteira roxa Aí seria mais top Né Ó Ó Eita 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 Aí Eu quase penso que a gente é a vida Eu quase penso que a gente é a vida Beleza 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 Ai 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 Aqui não Aqui o bot é louco Velho Ó Jumbizinho aqui Eita 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 Beleza Ó Beleza Vamos Pegar mais aqui Ó Azordinha Ele tá maluca Velho Cadê minhas carteiras Quero minhas carteiras Drop Deixa eu ver aqui Ó A carteirinha ali Eita 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 Vem que vem Vem que vem Vem que vem Ó Mais uma verdezinha Ó Ah Defendeu Velho Defendeu Tomara que você tenha a carteira Pelo menos verde aí Tá Porque você tá me dando trabalho Vou pôr uma escura ali Dropou nada Ele não dropou Foi nada Galera Nada Do nada Do nada Tá maluco Ó Ó O tanto de zumbi Velho Zumbi explosivo Ó Minha armadura Ele já vai quebrar Eita Eita Deixa explodir Porque a gente Economiza bala Porque se eles explodirem E for dar carteira Eles vão dar carteira Mesmo explodindo Ai 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 Vou pegar aqui A Arra Car Ai Casgo Mer Nossa Ainda tem um tanto de zumbi Aqui ainda Beleza Ó Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Vamos que vamos Tá bem Tá bem Beleza Opa Eita Deixa eu pôr isso aqui assim Deixa eu organizar isso aqui Deixa eu equipar uma armadura Pode chegar essas carteiras pra cá E vamos lá Ó O zumbi ficou um em cima do outro ali Ó Meio que levitando né Tá maluco Beleza E beleza Será que não vai dar mais carteira azul não? Será que a gente não vai ter a sorte de mais carteira azul ali? Vamos 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 Outra coisa que é boa galera É quando você tem a habilidade da AK que solta granada E a habilidade do achótica que dá dano em área Tá? São duas coisas que também ajuda muito né? Aqui eu não tenho né? Então mais pra frente na conta Quando eu tiver minhas armas todas elas que uso aqui Com a modificação melhor né? A gente tiver AK com a modificação do lança granada né? Quando a gente tiver AK com a modificação da arma de dano em área Quando a gente tiver aí com com lança granada né? A arma lança granada e talvez a mina A gente consegue subir né? Até a horda mais alta Não precisa ser necessariamente a 99 As hordas mais altas com mais facilidade Gastando menos armas tá? Aí seu lucro é ainda maior Aqui eu tô gastando um bocado de arma Mas eu sei que eu vou ganhar mais do que eu tô gastando Ó Vamo aí Vamo que vamo Vamo que vamo Ó 98 galera 98 Ó lá vamo lá vamo lá Ó Ai 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 Tô soltando de zumbi velho Os zumbis tão loucos Minha arma aqui já vai acabar Acabou Acabou Vou atacar aí Vou atacar aí Ah doida Estou rápido ó Correndo pra dedéu Caraca essa aqui tá meio loqueira hein? Ó Acho que ela é a última horda Ela tá mais doida Ó Tomara que eu consiga detonar ela e derrasar a minha armadura Conseguir essa armadura aqui vai ser sacanagem Aí ó Ó Rasgou Nossa senhora Nossa acabou minha cura Ai eu vou morrer Nossa se eu morri na última horda Vou voltar lá Então galera Voltei aqui Estou aqui com armadura E vamos Deixa eu ver o que vai vir aqui ó Carteira Carteira e carteira Vamos aqui ó Equipar mochila E vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Ó Deixa eu colocar aqui minhas arminhas aqui no lugar E Vamo lá ó Beleza galera Vamo lá Vamo lá Vamo lá porque ainda não foi Ainda não foi Vamo lá Vamos puxar a horda de novo aqui ó Vai fora seus bispeitos Ó Aí é Nossa É muito zumbi velho É muito zumbi Isso aqui regaça minha armadura na velocidade Que é doideira Ó É Encher a vida Tomar a distância de muitos zumbis E pegar outra arma Hahahaha Ó lá ó Ó Tem que manter a vida cheia Né Ó Como se fosse o chefão da delegacia ó Hahahaha Um tanto de zumbi louco junto ó Ó Que que é isso velho Ai 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 Ó Explodiu Mais um ali já era Ó Gritando Ó Mais um ali já era Como é que os zumbis ficam enchendo a vida É sacanagem ó Ó Todos caindo Estão caindo Estão caindo Ó Ó Outra aqui já era Já era Ih rapaz Puxa mais uma arma Mais uma arma Mais uma arma Ó Ó Ó Ó Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair E só falta Faltam dois ali Tem dois aqui Ah Sacanagem Sacanagem Vamos 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 Vem 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 Tira o escudo Tira o escudo Tira o escudo Tira o escudo Quero dar um tchau Tira o escudo 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 Tirem Então Tira o escudo Tira o escudo Mais uma caixinha aqui E vamos aqui Vamos trocar, galera Essa normalzinha pela verde Eu deixei as carteiras Depois dessa luta Desse sacrifício Eu deixo as carteiras para trás? Não, não Ainda tem algumas lá na minha base Que eu ainda vou juntar com essas aqui Aí a cada 3 dias A não ser que eu esqueça Eu vou vir aqui abrir, galera, carteiras Vou trocar por essas aqui E as verdes vai subindo As verdes subindo, galera Olha as verdes subindo Que que é isso, galera Então Aqui eu vou abrir você e você Que tem Aqui tem 118 Acho que é 118 A gente pode abrir Eu volto tentando fazer conta de cabeça A gente pode abrir 5 carteiras Então são 10 20 20 20 23 vezes Dá umas 23 vezes E ainda sobra Umas Duas carteirinhas Três carteirinhas Eu acho que é isso Então, galera Isso daí a cada 3 dias 23 vezes Dá Uns 2 meses Mais ou menos Eu vou levar uns 2 meses Para abrir todas essas carteiras Mas eu sei que a cada 3 dias Eu gosto de abrir 2 azuis e 3 verdes Porque a gente vai equilibrando ali Senão é só azul Então a cada 3 dias, galera A gente vai ter muitos itens para pegar Isso é muito top Comenta o que você achou Muito obrigado Eu sou o Volta De vídeo No próximo Peraí Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia Assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo É dinheiro de verdade todos os dias Que você pode sacar a hora que você quiser Caraca Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Que você vai lá Baixa o aplicativo E também entra para o nosso código Que você vai ganhar uma bolada a mais Também está na descrição desse vídeo Logo aí embaixo Daí você começa a se divertir Assistindo o vídeo Mas corre, galera Convida os amigos A mãe, o cachorro O tio O periquito O zumbi O dinossauro Não, peraí Apesar que o dinossauro Pode até usar os anos de celular A gente não sabe Os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias Que você pode sacar usando o Pix E usar onde quiser Pagar conta Pagar luz Pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Então baixe na descrição